Vídeosão de hoje aqui no canal ProLife21, estamos com o nosso Sanderão 1.0 já posicionado aqui na estrada e vamos ver como é o desempenho desse motor 1.0 3 cilindros na estrada. Esse motorzinho aqui tem 79 cavalos na gasolina e 82 cavalos no álcool, tá bom? Galera, esse aqui é um motor 1.0, cara. Não vem achando que isso aqui é 2.0, 1.6, não é. Vamos fazer uma retomadinha aqui, ó. Vamos esticar mais um pouquinho ele? Vamos fazer uma retomadinha para a quarta aqui para a gente ver. Tem gente que entra no vídeo e vai achar que o motor 1.6, 2.0... Não, rapaziada. Não se compara com esse motorzinho 1.0 com o motor 1.6, 2.0. Não se compara, cara. Aqui a gente está mostrando um teste na real, para o dia a dia, para aquele cara que quer o carro para trabalhar, aquele cara que quer o carro para pegar, para sair com a família dele. Enfim, é para isso que nós estamos fazendo esses testes aqui, esses vídeos aqui, cara. Para você ver o desempenho do carro de fato na real, tá bom? Do que você vai enfrentar no dia a dia, beleza? Bom, então, recado dado. Vamos então curtir um pouquinho aqui da estrada com o Sanderão aqui 1.0, beleza? Bom, rapaziada. Vamos ver se esse HB20 aí dá passagem para a gente, né? Vamos dar uma piscadinha aqui. Ver se ele cede um pouco aí para a gente, para a gente dar uma retomadinha aqui para a terceira, para a gente conseguir avançar. Cara, show de bola. Ele está saindo. Ó, estamos de quinta. Vou jogar para a terceira para a gente dar uma retomada maneira, ó. Chamei no acelerador. Pisei total. Pisei total, total, galera. 110, cortou 110. Joguei para a quarta. 120, 125, 100... E ele vai indo, cara. Está uma subidinha aqui de leve, mas ele está empurrando. Ele está empurrando. 130, com a beirão 140, rapaziada. E está indo. E está com gás. 140, 145. Cara, estou com o pé lá embaixo. Ele cortou. Cortou, 145. E agora faltou pista para a gente, galera. Faltou pista para a gente. E o freio, acionamos, tranquilo. Passamos no radazinho aqui agora, suave. Estamos livres. Vamos uma retomadinha de terceira de novo? Vamos. Pisei, galera. Pisei total. Pisei no fundo, no fundo. Vamos lá. Chamei, joguei a quarta. E o carro está indo. Está indo, galera. Está subindo. Está subindo, está subindo, está subindo. Vamos lá. 120. Freio. Freio, cara. Galera, cara, isso aqui é como eu falei para vocês. Isso aqui é o motor 1.0, irmão. Três cilindros, downsize, reduzem o peso do motor e aumenta a potência dele. O que você está sentindo aí na estrada agora, nesse exato momento? Cara, eu sinto que apertar o acelerador, o motor tem um delay até ele responder total. Acima de 3.000 giros, acima de 3.000, que nem ele está agora aqui, se eu chegar para a quarta, ele já vai dar um soquinho nas costas e já vai querer ir. Só que em baixa, quando você pisa no acelerador, ele, cara, ele é molenga. Até ele pegar no tranco, ele é devagar. Até ele acordar, de fato, ele é devagar. Mas depois que ele dá um tranco, ele sobe para 3.000 giros, é só você trabalhar o giro do carro, né, cara? É o que eu falo. Se você trabalhar o giro do carro, irmão, você consegue se virar com 1.0 tranquilo. E esse 1.0 aqui é mais novo, né, galera? É 1.0 mais atual, tem 3 anos, 2 anos de mercado aí. É 1.0 que tem muito para render e promete uma durabilidade muito boa, né, cara? Vamos lá, agora o cara desce 10, eu acho, né, já abriu uma para a gente. Vamos chamar agora, galera, vamos lá? Vou fazer uma retomadinha agora. Vamos supor, vou botar 100 por hora aqui, ó, e vamos fazer uma retomadinha aqui para a quarta, tá? Vamos lá, o Onix vai entrar na frente agora. Mas vamos lá, dá essa moralzinha aí, Onix. Vamos lá, a gente vai fazer uma retomadinha aqui agora, meu parceiro. Fechou de bola? Vamos lá, então? É isso, chamei na quarta. Pisei até o final, rapaziada. 100. 110. 105. 120. O carro vai indo, vai deslichando. 130. Ele vai indo, galera, ele vai indo. Show de bola, cara, show de bola. Show de bola, moleque! Ah, moleque, é tão bom acelerar, hein, cara? Que isso! Pro, o que você está assistindo no freio, cara? No freio, fala um pouquinho do freio, da estabilidade do veículo. Cara, o freio é padrão, galera. O freio aqui nessa categoria não tem nada demais, tá? É um freio ventilado na dianteira, tambor na traseira. Já o Sandero RS, cara, tem um freio top demais. Que é com os quatro pneus. As quatro rodas, irmão, são freio a disco, tá? São top pra caraca as quatro, elas são freio a disco. Irmão, o RS é top demais. Ô, carrinho maneiro, cara. Parece ser muito divertido aquele Sandero RS. Quem sabe a gente não anda nele um dia? É, quem sabe, meu parceiro? Quem sabe? Tudo é possível, né, galera? Tudo é possível. Vamos que vamos, vamos correr atrás. Vamos pegar uma saída aqui, cara? Senão a gente vai muito pra lá, pra trás. E lá depois não tem retorno, cara. Vou pegar essa saída aqui. Suave? Peguei já, hein? Entrei na saída. Vamos fazer a saída ali e vamos acelerar mais um pouquinho. Pô, pra lá, por que tu tá com essa palheta pra lá e pra cá, cara? Não tá nem chovendo, galera. Tá embaçando demais, cara. Tá embaçando muito. Olha só, vou parar só um pouquinho pra vocês verem, ó. Olha só, vou parar aqui, ó. Cara, fica embaçado, já começa a embaçar, cara. E o ar tá ligado, galera. Não tô entendendo muito bem, não. O ar tá ligado e tá embaçando, cara. Vocês podem ver pelos vidros aqui, ó. Tá embaçando muito. Enfim, vamos deixar ela ligada um pouquinho assim, ó. Vamos deixar ela assim? Nesse nível assim, eu acho que já é o suficiente. Bom, estamos de segundinha aqui. Vamos fazer uma entrada aqui, tá? Vamos fazer uma entrada aqui e vamos ver uma... A gente vai voltar agora pra estrada, né? E vamos ver como ele se comporta pra voltar. Vamos lá, pisei tudo. Ele corta ali em 70, galera. 70 ali ele corta, vocês viram? Ele cortou. Pisei. De terceira? Vamos lá, terceira até ele cortar. 110. Terceira corta de 110. E vai embora, cara. E vai embora o Sandeirão, hein? Vai brincando com o ponto zero, moleque. Vai brincando. For life, Sandeiro goleta, mano. Aí nós temos que botar na pista pra vir. Cara, meu goleta não dá mole, não, hein? Esse motor é mais novo, é da Onsays, é esse e aquilo. É cheio de firula. Mas, irmão, meu goleta não é brincadeira. Ó, vamos lá retomar de terceira? Foi. Joguei, rapaziada. Joguei. Quarta. Sente o barulhinho. Eu vou ficar um pouquinho quieto pra vocês sentirem o barulho. Vamos lá. Ah, moleque. Olha o freio funcionando aí, ó. Ah, o carrinho aqui, parceiro? Tá que tá, ó. Tá mil graus aqui na frente, mano. Que isso, galera. Bom, questão... A questão do barulho interno dele aqui, galera. A questão do barulho interno. 100, tô a 3.500 giros. Eu escuto o barulho da rodagem, do pneu, tá? E do motor também. O motor já começa a grilar um pouco mais alto. Vamos lá, vamos acelerar. 110. Tá gritando mais alto o motor, galera. Vai gritando. Não tem jeito, né, cara? O motor 1.0, o giro fica muito lá em cima. Mas quando você for viajar, você percebe isso. O giro fica lá em cima. Se vai a 130, 140, o giro fica lá em cima. Não tem muito o que fazer, cara. É isso aí, entendeu? Não vai ter muito jeito. Vai entrar barulho pra cá, pra cabine. É... Porque o motor grila muito, né, cara? Você pede muito no motor. Ó, vamos lá. 110. Vamos jogar 120 aqui pra ver como é que é o som do motor. Vamos lá. Deram uma reduzida aqui. Então, vamos frear de leve. Vamos frear. Vamos acompanhar, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Agora ficou um pouquinho congestionado. Mas quer dizer, entra ruído sim, cara. Entra ruído. 110, 120. Começa a aparecer ruído aqui na cabine porque não tem jeito, né? Milzinho fica gritando. A rotação fica lá em cima, tá bom? Então, questão de estabilidade, cara. O que acontece? Eu gostei uma coisa no Sandero também, cara. Quando está aqui em alta velocidade, em 120, 130, o volante fica bem justinho. Não sei se é algum ajuste da própria Renault que ela fez, não sei. Mas em alta velocidade, o volante parece, pelo menos, que vai ficando mais duro, tá? Então, isso te dá mais confiança pra acelerar. Em momento algum eu não senti confiança pra acelerar o carro. 120, 130, o carro vai indo, tá ligado? Mas não pode esquecer que é um carro compacto. Tem que saber suas limitações, tá bom? Mas enfim, rapaziada. Esse foi um videozão aqui do Sandero na estrada. Foi um videozão que eu queria fazer aí pra vocês, cara. Porque queria ver, né, cara? O desempenho do motor três cilindros aí na estrada. Eu nunca tinha pego um motor três cilindros. Eu vi que este é um motorzinho esperto. Mas em baixa rotação, cara, eu acho que deixou a desejar. Em baixa rotação, eu acho que ele é meio lerdinho até ele acordar. Até você pisar no acelerador e acordar. Ah, por lá é porque tu não fez sem ar-condicionado. Galera, não dá pra fazer sem ar-condicionado. Eu até queria muito fazer sem ar-condicionado. Mas embaça muito o vidro, cara. Embaça muito. Eu desliguei agora. Vamos ver se a gente consegue dar uma puxadinha. Sem ar-condicionado. Vamos lá. Embaça muito, cara. Vamos lá. Vamos tentar agora. Deixa eu ver aqui o espaço do radar, rapaziada. Vamos lá. Terceira. Joguei. Estiquei. Ele vai indo, cara. Sem ar, ele ganha aquele fôlego a mais. O ar rouba a potência do carro, né, cara? Não tem jeito. Mas, enfim. É um carro aí muito divertidinho. Maneiro demais. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do Sanderão. Cara, quase a noite já. Já tá quase de noite, irmão. Estamos aqui de Sanderão na estrada. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vejo você aí no próximo videozão aqui no canal ProLife 21. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí